E aí gente, tudo bem que vocês falam, Gustavo? Hoje nós vamos gravar um vídeo diferente. Lembra esses reagindo aí que eu vivo fazendo? Eu já fiz reagindo a slime, eu já fiz reagindo a um monte de coisa. E agora vai ser um reagindo diferente. Lembrando, galera, que ontem eu postei um vídeo mal aleatório. Mas lembrando que eu só postei aquele vídeo pela iniciativa. Depois meu amigo estava na minha casa e eu não deu tempo de eu gravar nenhum vídeo. Aí eu simplesmente improvisei. Eu apaguei o vídeo, então se você quiser ver o vídeo, neste momento não vai dar. Eu já apaguei o vídeo, já deletei o vídeo, porque ele não exige mais. Mas eu fiz o vídeo e quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver, ok? Mas o que é certo é que nós estamos aqui para mostrar, para reagir, né? A um negócio bem diferente. Peraí, mano. Ó, vocês sabem o que é ASMR, né? Eu não sei se vocês sabem o que é exatamente, mas eu vou explicar. ASMR é quando você vê uma pessoa comendo, sabe quando você vê uma pessoa comendo carne, alguma coisa assim? Nossa, enfim. Só que aí, tipo, quando você grava você comendo, você não faz barulho. Você só vai fazer barulho com a boca se você quiser fazer barulho com a boca, se tiver fazendo barulho com a boca, não é mesmo? Esse ASMR você consegue ouvir o barulho da pessoa comendo. Então, vamos ver aqui. Só que a galera costuma pesquisar ASMR de humano. Só que existem canais especializados em ASMR de animais, de cachorros, por aí. Tem ASMR até de coelho, mas aqui é de cachorro, ok? Que a gente tá vendo. Então, vamos reagir aqui. Existem dois canais mais famosos que fazem isso. O Maya Polar Bear e o My Mountain Husky. Vamos começar pelo My Mountain Husky, né? My Mountain Husky. Esse é o nome do canal. E aqui tem vários vídeos fazendo ASMR. Então, vamos começar. Bem, aqui tem eles dois aqui na thumb e eles estão comendo frutas. Então, vamos ver aqui o som deles comendo frutas. Vamos lá. Olha o barulho. Que isso? Olha, tá. É cenoura. Agora o que? Morango? Não sei. Ah, é morango, eu acho. Ai, caralho. Tem muito barulho. Jesus Cristo. É morango? Isso é cenoura ainda? Agora é maçã verde. Vamos lá. Nossa, que maçã insona, hein? Agora cortou, né? Nossa, o barulho de papelão, isopor, ó. Mais um pedacinho, ó. Ai, caraca, velho. Olha o barulho de isopor, velho. É um coco agora, velho. Mas vamos beber uma aguinha de coco, né? Ah, não. Vou comer, velho. Dá pro outro também. Gente, isso aí pretinho, bonitinho aí. Não esse branco. Esse branco aí também é bonitinho. Mas, enfim. Esse pretinho aí é o que aparece nos vídeos, tá? Esse aí do canto. Esse aí, ó. Rosto é uma raça bonita, né? Mas, enfim. Esse aí é o principal que aparece aí. Esse aí. Que acabou de comer. Agora uma banana, uma banana. Não faz tanto barulho, banana. Engoliu que eles engolam rapidinho, ó. Uau, já engoliu. Ah, que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho. Acabou? É isso aí, né? Eles não... A gente vai pro próximo aqui, que é o cachorro comendo o McDonald's. É isso aí. O cachorro está comendo o McDonald's. Vamos ver como que é isso. Não vou mentir. Eu não vou mentir. Eu já assisti um pedaço. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos assistir tudo de novo. Olha o cachorro. Cachorro bonito, né? Meu Deus. Os dois são bonitinhos. O que apareceu lá. Ah, não. Ele não vai comer hambúrguer. Ele vai comer batata. Batata. Isso aqui ele vai comer. E aí? Aí o molho vai passar uns molhos. Barbecue. Ai, que bonitinho. Sete de dez. Agora é esse Signature aí que é o molho do McDonald's. Percebeu que o cachorro meio que está dando as notas, né? Enfim. O barbecue ele deu sete de dez e o Signature ele deu cinco de dez. Não tem um fritinho, ó. Agora a mulher vai dar oito. Outro. Só que o cachorro não quer. Agora é mostarda. Mostarda. Zero de dez, véi. Não gostou da mostarda, véi. Será que essas notas que a mulher está falando aí que o cachorro está... Será que é de piada? Mas, enfim. Aí, ó. Passou um molho que eu nem vi qual é. Porque está em todo inglês. Tem alguns que eu consigo descobrir. Tem uns que eu não sei. Mas, enfim. Qual que foi a nota? Dez de dez. Meu favorito. Vamos ver o molho ali. Tem um molho ali que deve ser de ranch, né? Molho ranch. Ai, sujou muito o nariz, mano. Sei de dez. Agora é hambúrguer. Ah, não. É água. Não quer água, diz isso. Não quer mais batata. Não quer mais batata, hein? Acabou? Acabou. Vou adorar nesses vídeos, mano. Vamos para o próximo. O que esse cachorro come carne? Meu Deus do céu. Ele come tudo, hein? Mas está bom. Vamos lá. Olha ele olhando para a câmera. Que beijinho. Vamos lá. Você vai comer carne hoje, hein? O que ele está comendo, mano? Nem vi, velho. O que é isso? Não sei. Mas está bom. Ele está comendo carne. Será que é nugget ou alguma coisa? Agora é galinha ou alguma coisa? Deve ser do chicken. Deve ser alguma coisa de frango. Tá, Jesus. E agora? O que você está comendo, filho? Só sei que isso aí é o menos... É o que menos está fazendo barulho, né? Ou não? Acho que o menos que fez barulho é o do batata, né? Ó, está gostando. Está lambendo até a tábua de madeira. Agora é coração de galinha. Coração de frango. É stick beef. Eu pensei que o som era mais alto, mas está bom. Vamos ver do outro cachorrinho também. Pausei aqui o vídeo, mas enfim. Vamos lá. Por enquanto ele não odiou nada, né? Porque ele está falando 10 estrelas, essas coisas assim. Se vocês forem ler no canto, né? Porque ele está falando no canto. Sete estrelas para o frango ou alguma coisa. Agora é água. Nossa, ele nunca toma água. Nunca. Ele está lambendo a tábua, mas não está bebendo a água, né? Nossa, ele está lambendo a tábua de madeira. Ele está fazendo mais barulho do que ele comeu na carne, mas está bom. Acabou o vídeo? É, acabou. Olha, ele come um zilhão de coisa, mano. Vamos ver ele comendo fruta de novo. Só que é só ele dessa vez. Olha, é fruta exótica. Agora que eu vi, fruta exótica. Uma vez que eu fui em São Paulo, eu provei frutas exóticas, mano. Só que não era esse tipo. Manga? Manga? Ele está dando dez estrelas para as coisas. Não quebra. Manga? Tá. Gente, eu já vi bastante desse cachorro. Ele foi bem legal. Mas vamos para o outro, né? Qual que é o nome do outro? Porque o nome é grande pra caramba. Bem, gente. A gente já viu o primeiro cachorro. Esse aqui a gente vai ver menos. Né? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas enfim, ó. Esse aqui é um outro cachorro. É o Maya Polar Bear. Né? Vamos lá. Vamos ver os ASMR desse doguinho. Esse aqui tem um milhão. O outro tinha setecentos mil. E vamos ver, né? Esse aqui não posta só ASMR, mano. Mas ele posta bastante ASMR. Mas ele posta também da vida do cachorro. Assim como o outro, tá? Vamos lá, mano. O cachorro está comendo uma melancia. Ele é filhote. Deve ser por isso que faz menos barulho. Dá pra ver o dentinho dele. Olha que bonitinho. Devora tudo, hein? Tá bom? Acabou os vídeos desse Apple Bear aí. Desse Maya Bear aí. É bem curto. Mas enfim. Agora vamos ver ele correndo pipoca. Né? Pipoca. Eita, caraca. Que que é isso, gente? Tá bom, mano. Pulei aí. Na verdade, Semana do Brasil, né? Semana do Brasil. Vamos lá. Cara, o... Maple Bear aí, o Maya Polar Bear tá comendo pipoca. Cara, que encheu de pipoca mesmo, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tão bonitinho. Tão bonitinho. Tão bonitinho. Eu até consigo, mano. Mas se não vai ser ASMR se eu tentar fazer. E também ela não obedece aqui nesse cachorro. É tão bonitinho esse cachorro. Pode ser que eu tô zoando, mas eu realmente acho o cachorro muito bonitinho. Inclusive esse aí e o outro lá. E a Mel, né? Claro. Pronto. Tá bom, né? Vamos pro último aqui, que é o cachorro... Que isso, gente? Cadê? Essa aqui. Que isso, gente? É da Páscoa, é isso, velho? Ah, não. É uma menina. Eu nem me toquei. É uma menina, é isso? Que houve esse? É um ovo de Páscoa, mas que houve esse? É um ovo de chocolate mesmo? É branco o ovo, mano. É o ovo de verdade que ela tá dando. Não é o ovo de chocolate. Nossa, hein? Podia dar o ovo de verdade... Podia dar o ovo de chocolate pro cachorro, né? Mentira. Eu acho que o cachorro nem pode consumir chocolate. É por isso que ela não tá dando, eu acho. Agora eu me toquei aquela menina, né? Deve ser menina, né? Porque esse negócio aí é de menina, mano. Não é de menino esse bagulho. Mas eu não tinha percebido. Demora meia hora pra destacar o ovo, né? Ou o ovo é um ovo de verdade ou é um ovo de chocolate branco. É um ovo de verdade, né? Por quê? Vai ficar chupando o ovo. Morde o ovo. Vai chupar o ovo? Não quer, ó. Aí, eu não quero. Agora mordeu. Morde. É muito grande pra ela, velho. Corta. É muito grande pra ela. Ela é filhote. Até que ela consegue morder, mano. Mas ela vai demorar meia hora pra comer isso aí. Que isso, mano? Dentro o ovo não é assim. O que ela tá dando pro cachorro? Tá a carinha tão bonitinha. Olha a carinha. Vamos lá. Continua. Ela quer o verde. O que você tá fazendo, filho? Mas tá, tá batendo Eu vou celerar porque ela demora 10 horas Pra conseguir descascar o negócio Aí, ó Conseguiu Boa Agora vai cortar pra ela Agora parece o ovo O outro não parecia não, mas tá bom Caiu Que isso? Tchau 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 E é isso, acabou, né? Gente, eu não sei se minha Faceficão ficou tremendo Ficou travando Durante o vídeo Mas enfim, mano O vídeo acabou ficando com 21 minutos Ficou bem longo Mas enfim, mano É isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Valeu Falou e foi Tchau 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 Tchau